Agora que vocês estão muito bem informados sobre o noticiário mundial, eu vou conversar com um moço que criou e dirigiu programas memoráveis na televisão brasileira. Maurício Sherman, venha pra cá! Maurício, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu é que estou muito feliz de estar aqui contigo de novo, rapaz. Que bom! Ô Maurício, você é diretor do Zorra Total e que no sábado passado fez uma bela homenagem aos 90 anos do meu padrinho Max Nunes. E você e o Max também se conhecem há muito tempo. Como é que vocês se conheceram? Bom, eu conheci o Max nos bastidores de um teatro que eu fazia quando eu estrei. Fazia uma peça e o ator protagonista era o Mário Brasini, que escrevia junto com o Max, o Balança Mas Não Cai. E, acabado a peça, toda a Rádio Nacional foi assistir por causa do Mário Brasini. Aí, todo mundo via o Camarinha e, olha, está aqui esse novo rapaz aí, etc. Aí, houve uma, não vou dizer uma atração mútua. Não, porque aí já fica parecendo coisa de viado. Mas não, eu sei que é no sentido intelectual. E aí, nos tornamos amigos, etc. E, tempos depois, eu fui trabalhar na Tupi, por intermédio dele. E, nos tornamos, nos tornamos tão amigos que transcede a amizade e tudo. Agora, o Max é uma figura maravilhosa. É, exato. Engraçadíssima, distraído. Enfim, tem todas aquelas características do gênio, né? Que se atrapalha. Por exemplo, a mania dele da pontualidade. Você, uma vez, exemplificou essa pontualidade do Max. Como é que era? Foi, foi, foi. Ele marcou comigo numa esquina de uma rua lá no Rio, para nós irmos dali para a Tupi, para a Rádio Tupi, que era perto. Ele disse, olha, duas horas, tá? Eu digo, duas horas eu estarei lá. Duas horas eu estava lá. Mas o Max, nada. Eu esperei o Max mais uns 10, 15 minutos, etc. e tal. Aí, fui para a rádio, encontrei com ele e disse, mas é o Max. E aí, rapaz, eu cheguei lá duas horas, você já não estava? Eu disse, não, não. Não, não, não vem esse papo para cima de mim, não. Não, não. Eu cheguei lá, te esperei meia hora. Como? Cheguei lá uma hora, te esperei meia hora, você não vê, eu fui embora. Mato, a hora é meia antes. Agora, você é de Niterói, né? Sou, sou de Niterói. E, antes de ser ator, você foi cantor de um conjunto? É, mas isso é bom esquecer. É bom esquecer, tem muito músico aqui. É, não esquecer, não por causa do vocalista, mas por causa do resto, né? Que se acompanhava, que não estava à altura do cantor que tinha. Não, não é isso, não. Maurício, você chegou a fazer faculdade? Fiz, fiz faculdade. De que? De direito. Me formou? Me formei, me formei, tenho carteirinha e tudo. Chegou a exercer? Não, 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 não. Pensei muitas vezes em exercer, mas não dava, não dava. Eu gostava mesmo de televisão, porque aconteceu o seguinte, eu estriei em teatro no mesmo ano que eu entrei para a faculdade. Estreou com que peça? Massacre. Massacre. Você fazia que papel? Você tinha o quê? Dezenove, dezoito? Dezenove? Dezenove anos, é. Você fazia que papel? Olha, eu fui fazer essa peça, eu trabalhava numa rádio, Rádio Guanabara. Tinha um diretor lá, um dia ele chegou para mim e disse, olha, eu fui convidado para fazer um papel numa companhia equestreada, que é agora, e não vou poder ir, porque eu tenho que acompanhar uma bailarina aí, que eu estou apaixonado por ela, etc. E queria, você podia me fazer um favor? Eu faço. Olha, você vai ali no teatro, o teatro era o Teatro Dulcina, eles não se chamavam Regina. Era muito perto da rádio. Você vai lá no teatro, por favor, você entrega a peça para o Graça Mello, que é o dono da companhia, etc. Eu disse que eu não vou poder fazer. Eu disse, escuta, eu posso dizer a ele que você me mandou para fazer o papel no seu lugar? Ele olhou para mim e disse, olha, pode, pode sim. Tá bom, fui, nem abri a peça, porque era muito perto, cheguei lá. Olha aqui, seu Graça, o Paulo Renato, dizia o nome dele, disse que não vai poder fazer o papel não, e pediu que eu viesse entregar. Mas se o senhor quiser, eu faço o papel. Ele olhou para mim e disse, escuta aqui. Mas você atorçou, sim, senhor. Mas você sabe o que é o papel? Não sei, não, senhor, mas eu faço. Olha, ele olhou bem para mim assim, porque eu tinha 18 anos, 19 anos, branco eu sou até hoje, mas naquele tempo eu era mais branco ainda. O cabelo era mais vermelho ainda. E olho azul, para quem ainda consegue enxergar aí a cor dos meus olhos. Mas ele olhou para mim e disse, mas você sabe qual é o papel? Eu digo, sei não, senhor, mas eu faço. Eu disse, o papel é de um índio peruano. Eu digo, índio peruano. É. E eu faço. Aí ele diz, mas... E o personagem tem 65 anos. É para mim. É. Ele ficou assombrado com aquilo. E disse, olha, dá uma lida aqui, Zinho, no papel. Aí, eu era de rádio, né? A gente, no rádio, a gente tem uma... Faz qualquer papel. Faz qualquer papel, né? Tem uma leitura muito fácil. Eu ali, realmente, eu era bom ator, não vou negar. Aí fiz o papel, fiz, pintava o corpo todo. Tinha uma touca. Aqueles índios peruano que vocês veem aí, né? Aquela coisa, aquela manta, aquele negócio. Tinha tua cara? É. Eu só não fumava maconha, nem cocaína. E, rapaz, aí eu fiz o papel e ganhei o prêmio de maior revelação do ano. Olha só. Veja você. E quem ganhou o papel feminino, a maior revelação feminina, naquele tempo só tinha um prêmio só, né? Igual hoje, que se eu sair ali na esquina, estão entregando o prêmio. Mas quem ganhou o papel feminino foi a Nancy Vanderlei, que foi a primeira esposa do Chico Anísio com quem eu trabalhei a vida inteira. Estava tudo ligado. Agora, eu quero, eu não vi isso, mas eu não posso deixar, a curiosidade é maior. Eu tenho que ver uma fotografia sua de índio peruano, que eu acho que a produção... Cadê? Olha lá eu ali, ajoelhado aos pés do bairro brasileiro. Mas tá irreconhecível mesmo. Pois é, olha lá. E de bigode, um índio de bigode, que é outra variedade. Sobrancelha preta, eu me pintava todo de marrom. Pintava todo, o corpo inteiro. Toda noite eu pintava o corpo inteiro. O corpo inteiro ou só a mão e o braço? É, mas era... Você sabe que eu vi o Jardel na companhia da Eva, quando era Luiz Iglesias, que era o dono, fazendo um índio. Ele também, ruivo, olho azul, branco, fazia um índio. Então ele chegava no teatro três horas antes, porque ele tinha que pintar o corpo todo, todo. É, era o meu caso também, é. Que bom. Agora depois, você foi dirigido pelo Paulo Francis. Foi. Eu acho que foi o único ator que fez uma peça dirigida pelo Paulo Francis. E ele gostava muito de teatro, gostava muito de ensaiar, porque ele sempre chegava com vidro de comprimidos. Seria o Lorax da época. Aí ia começar o ensaio, todo mundo preparado para ensaiar. Ele tirava aquele vidrinho, derramava cinco, seis pílulas daquela, botava, engolia. Eu detesto o teatro, vamos ensaiar. E quantas horas? Pois é, e era a peça do Bernard Shaw, três horas de duração. Quem mais tinha no elenco? Ah, rapaz. Bela Genauer? Não. Bela não, tinha Beatriz, Veiga. Beatriz, essa turma toda, o Oswaldo. Agora, inclusive, o Paulo me dizia assim, não, o ensaio só fica bom depois de dez horas, quando os atores já estão exaltos, aí é que começam a pintar as coisas boas. Você fez uma peça com a Tereza Austregésio, minha primeira mulher, não foi? Foi, foi. De quem era? Era do Dias Gomes. Direção? Da Bibi Ferreira. Olha só. Olha só. Como é que chamava? Cinco Fugitivos do Juízo Final. Companhia do Jaime Costa. Do Jaime Costa. Agora, tinha uma coisa engraçada, que uma vez eu estava com você, era um corredor da Tupi, você ia fazer um personagem qualquer, que era de época, que estava com a roupa, a roupa meio mal-ajambrada e tal, a roupa que estava lá há anos, no figurino, enfim, no guarda-roupas, aí tinha um espelho grande, você se olhava no espelho e dizia, ah, é, tá legal, tá bom, tá bom. Aí você virou pra mim e dizia assim, você já notou que pra ver como é que vai ficar no ar, você olha sempre franzindo o olho um pouco, porque sabe que a imagem vai ser aquela merda. E assim, na época na TV, você lembra da história? É, claro, lembro. A técnica era, dá uma olhadinha, assim. Naquele tempo aconteceu coisas inacreditáveis. Eu fiz uma novelinha, que eu fazia um papel de um camarada muito mal, mas mal mesmo. E era o último capítulo. E eu morria nesse capítulo. O Alberto Pérez, que era um ator daquele tempo, ele me matava com um tiro, né? E aí, a faculdade era ao vivo, né? Aí eu me preparo, a cena acaba, ele, eu vou te matar, você não merece estar vivo. Meteu a mão no bolso assim pra tirar o revólver e me dá um tiro e eu morria. E ele meteu a mão no bolso, eu senti alguma coisa que estava errada. Olha, ele deu uma parada, tirou a mão do bolso dessa maneira aqui, ó, assim, ó. Assim como vocês estão vendo aqui, ó, assim. Tirou a mão do bolso, o revólver, o contrarrega, esquecia-se muito, olha, naquele tempo. O contrarrega não botou o revólver, ele tirou, fez isso aqui assim, ó. Digo, meu Deus do céu, o que que é isso? Ele apontou pra mim, com o dedo assim, eu digo, e agora? Aí ele fez assim com a boca, pá! Morro ou não morro? Porra, eu vou morrer de pá! Aí eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que morrer porque todo mundo quer ver, quer me ver morto. Então, eu resolvi, digo, vou morrer e morri. Vocês estão pensando que alguém telefonou, alguém reclamou? Nada! Aconteciam barbaridades, né? Você, pra fazer uma peça, naquele tempo ele fazia muito teatro, né? Você tinha que ter um paletó, porque toda porta que você abria, a maçaneta vinha na tua mão. A gente botava nos bolsos, né? Botava. E quando acabava a peça, às vezes, tinha uma peça, tinha a porta pra boca, eu acabei com uma meia dúzia de maçaneta. E peças de, você tinha que lavar as mãos, né? Você ia, tinha a torneira lá, você virava a torneira, não saía água. Claro, você botava a mão, fazia assim e ainda enxugava, não tinha água, não tinha nada. Você chegou a participar, eu acho que você participou de um seriado que tinha, à tarde, eu não sei se era o escorpião, um desses heróis, assim, que você fazia um dos bandidos e aí, de repente, todo mundo esqueceu o texto do outro lado, quer dizer, vocês eram os bandidos, não eram vocês que falavam, aí cortaram pra vocês, porque lá ninguém falava nada, cortaram pra vocês e você disse, conseguimos semear a discórdia entre os adversários, porque lá ninguém falava coisa com coisa e não tinha como corrigir, né? Porque era tudo ao vivo, na hora. É, era tudo ao vivo, mas na hora. E, às vezes, o telefone batia na hora errada e a gente não sabia o que é. Em geral, aí, eu, uma vez, bater o telefone, não era pra bater o telefone, eu digo, e agora? O que que eu vou fazer? Peguei o telefone, é pra você. Entreguei o colega ao lado. Ele se virasse, né? Agora, um fato engraçadíssimo foi com um ator português, Domingos Terra, não sei se você conheceu. Ele era um ator muito bom e muito atencioso, né? Muito educado, aquela educação fidalga dos portugueses e tudo mais. E ele fazia o papel do pai da Ionar Magalhães. E esse capítulo, eu era o diretor. Ele estava à morte, né? Estava à morte. E a Ionar vinha, nos braços da Ionar, e o médico, o médico chegava e botava o estetoscópio e dizia, não se preocupe, ele vai se salvar. E aí continuava a novela. Bom, aí, antes de gravar esse capítulo, de botar no ar, não era gravado, botar no ar, ele virou pra mim e disse, senhor Maurício, o senhor precisa me liberar desta novela. Eu disse, como é que eu vou te liberar, rapaz? É o último capítulo. A novela continua, rapaz. Você tem o papel principal, o casamento da Ionar e tudo, né? Ele disse, não, senhor, eu tenho uma proposta pra voltar pra minha terrinha e eu não posso, eu não posso dizer que não, eu estou doido pra voltar e eu tenho que embarcar amanhã. Eu disse, você tá louco, rapaz. O que eu vou fazer com a novela, rapaz, ela tem mais de 30 capítulos, rapaz. Você é o eixo da família. Não, não, senhor, o senhor não pode, eu vou sofrer muito e tal. Enfim, bom, eu digo, olha, não tem jeito, não vai sair, não. Aí, eu, aí no ar, no ar, o médico lá, lá, tá, tá, tá. Olha, não fique preocupado, ele vai sair dessa. Aí, ele olha pra Ionar, olha pra ele, mete a mão no bolso, tira um revólver, dessa vez tirou um revólver mesmo, disse, o senhor estará me enganar. Acabou com a novela. Ele morreu, acabou com a novela, tive que tirar a novela do ano naquela hora. Eu tenho que mostrar um monte de fotos ainda, perguntar mais um episódio aqui do, que aconteceu junto com o Max Nunes. Willem, chama a vinhetinha pra gente continuar aqui. Tenho, aqui ao meu lado, Maurício Scherman. E eu, no final do último bloco, ia perguntar, como é que foi a história que você e o Max Nunes tiveram com o Dom Helder Câmara? Câmara, é. No programa, era a Rua do Ririri. Rua do Ririri. Esse programa era um programa de humor, claro, do Max, fazia muito sucesso esse programa, era o mais visto, mais aplaudido. E o programa era, passava-se numa rua, a Rua do Ririri, e tinha uma abertura muito bonita. A abertura começava com vedetes, vedetes de maiô, duas peças, etc. e tal, né? Mulheres gostosíssimas. As maiores vedetes da época abriam o programa, era como se fosse uma marcha, assim. Vinha as vedetes, abriam, começa aqui, acaba ali, a Rua do Ririri. E eu entrava lá, depois vinham os atores, etc. Os atores todos da época, Costinha, toda aquela turma, Grande Otelo, Castrinho. E, no final, vinha mais outra leva de atores, etc. E, um dia, nós estávamos lá, na porta da emissora, e aí passa o Dom Helder Câmara. Era o arcebispo do Rio de Janeiro. Figura maravilhosa, batina, naquele tempo usava-se batina, etc. O Dom Helder, olha, eu preciso falar com vocês. Estavam eu e o Max na porta. Preciso falar com vocês. O que é? Dom Helder, puxa vida, era o... Dom Helder era a figura mais popular do Rio de Janeiro na época. Mas é uma pessoa séria, o arcebispo, né? Dom Helder Câmara. Ele diz, olha, precisava de um favor de vocês. O que é? Eu vou lançar a Feira da Providência. E eu preciso divulgar isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu queria participar dessa inauguração dentro do programa de vocês. Da Rua do Riri. E programa de humor, costinha, uau, aquela coisa toda, aquele negócio. Mas, Dom Helder, não é melhor o senhor fazer no jornal, etc. E tal. Ele diz, não, não, eu quero fazer nesse programa, porque eu quero que todo mundo saiba. Todo mundo de vocês tem muita audiência. Eu digo, mas, Dom Helder... Bom, ele insistiu, disse que não abria a mão, etc. Muito bem, então, vamos lá. Vamos ensaiar. Era ao vivo também. Vamos ensaiar o programa, etc. Aí, saiba, mas eu digo, olha, Dom Helder, o senhor faz o seguinte. Tinha um mezanino, né, em cima do... Como fosse aqui o palco e aqui, ó. E aqui era o mezanino. Eu digo, Dom Helder, o senhor fica lá, lá em cima. Eu vou deixar o senhor sozinho lá, etc. E tal. No meio do programa, pega a câmera e a câmera vai pro senhor, faz o sinal. O senhor faz a propaganda da Feira da Providência. Eu fico lá em cima. Eu digo, é, o senhor fica... Ele era muito, muito gentil e tudo. Até falando, ele é... E tá bom, eu fico lá, é, tá bem. Aí, vamos começar o ensaio. Aí, eu começo aqui, acaba ali, tal, 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 bababá. Acaba a primeira parte. Tinha três momentos de ensaio. Acaba o primeiro momento. Eu digo, aí, então, vamos lá. Aí, eu olho pra cima, Dom Helder não tá lá. Ela tá do meu lado, aqui embaixo. Aí, eu digo, ô, Dom Helder, o senhor... Maurício, eu ficava muito sozinho lá em cima. Eu não posso ficar aqui embaixo. Eu digo, mas, Dom Helder, é... Tá bem, Dom Helder. Então, mandamos botar uma cadeira, né? Como tá ali a orquestra, botamos uma cadeira ali, etc. O senhor, então, fica lá. Fico, fico lá, então. Na hora H, então, a câmera vai lá e pega o senhor. Dizem, tá bem, Maurício, tá bom. Aí, começa de novo o ensaio. Começa aqui, acaba ali, lá, lá, lá. Acabou o segundo momento do ensaio. O Dom Helder... Maurício. Ô, não, Dom Helder. Ali, eu fico um pouco distante do pessoal. Eu não posso ficar junto com o pessoal lá. Digo, Dom Helder, aí é o Costinha que tá lá. É o lado do Costinha. É o Vinho do Ateno. Ele disse, não, é, eu, eu, eu... Tá bom, então, Dom Helder. Então, quando eu acabar, quando passar o Costinha, o senhor fica ali atrás, passou o elenco todo, eu vou no senhor, etc e tal. Quando você sai, Maurício. Ih, rapaz, o que é, Dom Helder? O senhor tá bem, Dom Helder? Quer um copo d'água? Não, tá tudo bem, Maurício. Eu não podia ficar ali um pouco mais na frente. Dom Helder, tá ali, tá a Mara Rúbia, tá a Coçueiro, tá todo mundo, são as mulheres todas. Não vai pegar, pega mal o senhor ficar mais na frente. No meio das vedetes? Não, ainda não tava no meio das vedetes. Tava atrás. Digo, não, tá bem, Maurício, então vamos lá. Aí, acabou o ensaio. Digo, tá tudo bem, Dom Helder? Tá, não, tá tudo bem. Pode deixar, Maurício. Pode deixar, eu já sei onde é que eu fico. No ar, pá, 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 abre a cortina, Dom Helder tá abraçado com as duas mulheres daqui, uma, a Mara Rúbia de um lado, a Nélia Paula do outro. É como, sabe, pô, vocês já imaginam, né? O Dom Helder, e ele ainda veio sambando. Começa aqui, acaba ali, a rua do rir, rir, rir. Rapaz, eu queria morrer, o Max Nunes já tava morto. Tava todo mundo lá, meu Deus do céu, e agora? Pois é, vocês precisam ver a Feira da Providência. Foi tão bom que até hoje a Feira da Providência é um sucesso. E ele com as duas, era de biquíni. E ele com as duas de biquíni ali. Vamos ver, ó, claro que nesses anos todos de carreira tem centenas de fotos, eu vou pedir só pra ver algumas delas, vamos passando, comentário do... Aí o que que é mais? Opa, isso aí era eu, o Ionar Magalhães, eu era o Calígula, olha, como ator ainda, no início da Tupi. Você fez Calígula, olha só. Essa foi a minha estreia, olha aí. É esse cara aí que tinha que se maquiar de índio peruano, eu tava lá. Vamos mais. É, isso ali é o eu de ator ali, junto com a Ida Gomes. Isso tudo era o quê? Era um teleteatro da Tupi? Era um teleteatro. Vamos mais. Olha outro, olha eu de bigode aí. Isso aí eu já era na Globo já. E aqui? Não, aí não sou eu não. Não. Você é um ator transformista, mas não tanto. É uma peça que você dirigiu. Evita. Ah, Evita. Essas aí são os milionários. Isso aí é o musical, Evita, né? Que nós fizemos com grande sucesso. Vamos lá. Olha, eu com o elenco do Sítio do Picapó Amarelo, tem lá o Daniel Filho e aquele Visconde Sabugosa ali, olha. Olha o Daniel. E você, claro, está de Tia Anastácia, não é? Eu estou aí. É, eu estou aí. Vamos mais. Não, não sou a Tia Anastácia, eu sou o Daniel Filho. Olha o Max, Haroldo. É, o Max, Haroldo Barbosa. Você? Eu, é. E quem é na direita? É o Rubens Amaral. Era o primeiro diretor da TV Globo. Quando nós fomos para a TV Globo. Fomos todos para a TV Globo. Max, sério, olha aí. Vamos mais. Está aí também. Ensaio. Eu lá com o ensaio. Vamos em frente. Isso aí é novinho. Olha, olha aí. Isso aí já sou eu trabalhando. Como diretor ou como ator? Não, aí é como ator. Aí era como ator. Não é nada. E aqui? Isso aí era o auditório da Rede Globo, no início da Rede Globo. Era esse o auditório. Eu acho que era o auditório do Teatro Fênix ainda, né? É, não, não, não. Lá da Jardim Botânico, tinha um auditório lá. Vamos mais. Também? Você chegou a dirigir uma fase do Faço Humor, não foi? É, exato. Vamos mais. Olha, isso aí era um show do Scala. Eu, o Grande Otelo, o Vatuzzi e uma bicha qualquer lá. Ah, não, desculpe. É, por se for uma... Eu, hein? Olha, não, eu estava de longe. É a Débora Bloch. Débora Bloch. Eu vou dizer para ela, para vocês, como ela de travesti. Desculpe, hein, Débora. É que eu estava muito de longe ali. Aqui quem é? Esse é o Manga, né? Então, não. É. É o Manga. É, de barba, bigode. Vamos mais. É, o Manga, sim. Aqui você. É, aí no iniciozinho. Olha, onde é que vocês descobriram essas fotos, rapaz? Pesquisa. É. Vamos lá. Com o Max. Comigo ali. É, a Gil do Ribeiro. Isso aí foi aqui. Foi aqui. Foi aqui quando foi o aniversário. Paulo Silvino. É, exatamente. O aniversário do... Foi uma homenagem feita ao Max aqui. Exato. Quando ele fez 80. 80. Dez anos atrás. Vamos mais? É, olha aí. O Max, eu. É. Agora, Maurício, você se lembra que nós quase... Aquelas rodadas que acontecem assim na vida da gente, que teve uma época que a gente quis comprar um teatro juntos, na Barra, você tinha um carro esportivo, estranhíssimo, não me lembro qual era o nome. Que carro era? Era um carro que eu comprei aqui em São Paulo, numa garagem. Era feito de fibra de vidro, só tinha aquele modelo. Uma loucura. Eu nem sei como é que eu comprei aquele carro. Carro de garagem, feito na garagem. Todo estiloso. É, todo. E aí a gente andou pela Barra, que na época não tinha ainda praticamente nada. Nada. Querendo achar um lugar para fazer um teatro. Você lembra disso, não? Ou é uma ideia tão louca que você tirou da cabeça? Eu me lembro quando eu te vi pela primeira vez. Isso eu me lembro. Ah, é? É. Estava na Urca, aconteciam fatos estranhos naquele dia, o camarada chegou e disse, olha, eu estava parado, aparecia gente querendo trabalhar na televisão e aí apareceu um camarada que ele ficou conhecido como Popeye. Ele não tinha nenhum dente. Mesmo que fazia assim, botava o cachorro, olha, eu faço Popeye. Aí veio um outro cara e disse, olha, eu queria trabalhar no teatro policial do senhor aí, ó. Eu não... Fez assim, caiu um olho, eu não tenho um olho. Tirou a peruca, eu não tenho cabelo. Eu abriu aqui, tinha uma cicatriz do tamanho do molde. Sou perfeito para isso. Eu digo, rapaz, não quero não, não quero não. Aí quando eu já ia entrar, aí lá perto do botequim lá da Urca, vejo uma pessoa robusta. Um casaco preto, um casaco, um sobretudo até aqui, preto, um calor desgastado, não, um chapéuzinho, etc e tal. Aí veio, se apresentou, olha, eu sou o Jô Soares, eu vim aqui a mando do Miele, o Miele mandou que eu procurasse você para trabalhar e eu tenho um número muito bom. Aí você tirou umas meiazinhas que você botava nos dedos. Os sapatinhos. Os sapatinhos e aí, olha aqui, o que que eu faço, ó. Aí você fez lá o número e disse, poxa, beleza, etc e tal, mas olha, hoje não dá porque o programa vai para o ar, já está pronto e tal, escapei de te lançar, está vendo? E tem o Caolho aí que a gente já prometeu, que vai levar. Olha, dentro dessa loucura toda, quando é que você, qual foi o programa que mais trabalho te deu para fazer? Você participou da equipe da criação do Fantástico, enfim, o sítio do Picapau, você chegou a fazer também o sítio, né? Também, o sítio. Qual foi o programa que você dirigiu, que mais te deu o conhecimento e qual é o que te deu mais prazer de fazer? Olha, foi o Fantástico, o Fantástico era um programa muito trabalhoso, era o início da TV Globo, né? E não tinha tantos recursos assim, a TV Globo, e nós tínhamos que nos virar, né? E saía aquele programa que tinha, pelo título, Fantástico, que não fosse Fantástico, não cabia no programa, né? Dava muito trabalho. E foi o programa que, com Chico Anísio, quando ele começou a criar aqueles personagens todos que ele fazia. É o Azambuja, né? É o famoso Azambuja, que depois ele deu credibilidade, deu visibilidade ao Azambuja, porque o Chico, ele se inspirava em pessoas, aqueles personagens todos. E o Azambuja, ele se inspirou num contrabandista que andava lá pela rádio, entendeu? Ele era de cor e tal, tinha um cabelão grande e tal, ele vinha lá, o senhor varejo, o senhor quer comprar aqui uma camisinha de seda, beleza? Ele aproveitou? Ele aproveitou e fez o Azambuja. Mas que é a história com o Nivaldo, contra a regra da Tupi? Essa história é uma história, é uma história nostálgica que... É o seguinte, eu tinha um teatro na Tupi, um teatro que eu ensaiava a semana toda e ia para o ar no sábado, ao vivo, né? E eu ficava na estação até meia-noite, uma hora da manhã, ensaiando, etc. E no sábado iria uma peça muito complicada, se passava num palácio inglês, tipo aquelas peças do Somerset Borg, que reúne todo mundo no final para saber quem é o assassino, etc. E era um cenário muito trabalhoso, etc. E já era meia-noite, eu ia para casa, mas estava só eu e eu vigia. Aí eu disse, olha, eu vou dar um pulo lá no estúdio para ver se montar o cenário direito. Aí fui para o estúdio, quando eu chego no estúdio, tem uma parede imensa assim, cheia de sarongues, estandartes, colares de flores e tudo mais. Um cenário tropical, não tinha nada a ver com o assunto. Eu digo, meu Deus do céu! E era no dia seguinte, eu digo, que loucura, como é que eu vou fazer agora? Aí, só estava eu e ele, eu fiquei tão aborrecido que eu soltei um palavrão, pê, que pariu! Aí, o vigia falou, mas o que houve, seu Maurício? Não, não é nada disso, etc. Que loucura! Aí eu ouço uma voz que vem de trás desse painel. Seu Maurício, o senhor está aí? Eu digo, estou, estou aí, estou, puta vida! Eu digo, não, senhor Maurício, o que houve? Cadê o meu cenário? Eu disse, não, não, o seu cenário está aqui, ó, ó. Aí ele abriu o painel assim, estava o meu cenário todo lá, bonito, etc. Poxa, rapaz, e essa história aqui, que troço de Havaí é esse? Eu disse, não, senhor Maurício, sabe o que é? É que eu perdi meu quartinho. E o Valderon contra a regra é gentilíssimo, uma pessoa maravilhosa, sabe? Muito humilde, mas com uma sabedoria imensa. Aí eu disse, não, senhor Maurício, sabe o que é? Eu perdi o meu quartinho onde eu morava. Eu disse, é, é. E aí, eu pedi ao seu Ariomate, o gerente, para dormir aqui no estúdio, enquanto eu não achasse outro lugar. Então, eu durmo aqui. Eu disse, sim, mas e esse Havaí aí? Ah, seu Maurício, é que eu fico muito sozinho aqui, sabe? Então, eu, cada noite, eu faço um cenário para dormir. E essa noite, eu vou dormir no Havaí. Criativo, além de tudo. É, eu fiquei, eu fico sempre muito tomado quando eu conto essa história, porque essa é a nossa vida. É nosso sonho, é a gente realizar o nosso sonho. E ele realizava os sonhos dele. Cada noite no lugar. Eu conversei aqui com o Maurício Scherman, tão ligado à história da televisão brasileira, e tão ligado ao meu querido padrinho, Max Nunes. Maurício, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco... Eu é que agradeço demais. Imagina. Até já. Obrigado. Obrigado.